Alexandre, eu tenho uma observação que a guerra da Ucrânia foi usada como justificativa para alijar, ou então pelo menos cortar, tentar cortar o máximo possível os laços econômicos que existiam entre a Rússia e a União Europeia. Por quê? Porque os americanos foram bem pontuais. As primeiras sanções visaram o corte no gás e no petróleo, que faziam com que a indústria europeia tivesse uma alta competitividade. E depois eles foram cortando, é uma observação que eu fiz, uma pesquisa bem rápida que eu fiz, e eles foram cortando justamente aquilo que dava maior competitividade aos europeus. E eu falei, como é que os europeus conseguiram entrar nesse barco para lá de furado? Ninguém pensou nas consequências econômicas e políticas do que está acontecendo, das consequências que viriam ao aderir a um regime de sanções inédito com relação à Rússia? É verdade, e ainda bem que assinala esse ponto. Sabe o que é curioso? É que isso é revelador de que as elites europeias, sobretudo as elites políticas, e até mesmo de certa forma as elites militares, entraram num nível tão baixo de valorização própria, de autonomia própria, de capacidade de liderança, que não lhes resta outra oportunidade a não ser acompanhar as decisões que são tomadas em Washington. Nós neste momento estamos com uma crise, não só no meio militar, e percebes-se, aliás eu vejo o senhor Stoltenberg na qualidade do líder máximo da NATO, os discursos contraditórios, por exemplo, em desta semana, em que diziam que ia, ele próprio disse, que iam arrasar a Rússia, que iam continuar a vencer a Rússia, e no dia imediatamente a seguir, aquilo que veio dizer foi exatamente o contrário, a dizer que todos se deveriam preparar para o pior que está ainda para vir. Ou seja, nós por aqui percebemos que não há propriamente uma liderança, não há uma visão, a Europa perdeu líderes capazes de poder remar e de liderar este mesmo barco. Longe vão os tempos de nomes como Winston Churchill, Charles de Gaulle, mesmo quando nós pensamos no François Mitterrand, muito mais contemporâneo, por exemplo, independentemente de se concordar com a linha política ou não, havia uma visão. E eu acho que essa visão foi perdida, sobretudo, exatamente desde a aula da Ucrânia, em que a Angela Merkel teve uma, teve ali uma forte possibilidade de poder vencer aos Estados Unidos. E não é por acaso que nós ouvimos falar aquele célebre pelo fenômeno da Victoria Nuland, a dizer fuck the EU, porque na altura a Angela Merkel estava claramente a apostar em Vitalik Litsko, ao mesmo tempo que nós tínhamos os Estados Unidos a apostar em Arsene e Etzienyuk. E aquilo na altura poderia ter sido uma hipótese de Europa finalmente poder emergir como alguém que trata dos assuntos dentro do seu próprio quintal e consegue ter a liderança sobre o ponto daquilo que se passa no terreno e aquilo que aconteceu foi exatamente o oposto. Acho que a partir daí, e com a saída de Angela Merkel, a União Europeia foi sempre em decadência total. Nós vemos por Ursula von der Leyen, não só com a questão da Ucrânia, mas também com a questão da Palestina. Nós vemos que é um desastre total e que vão cegamente atrás daquilo que vem do outro lado do Atlântico. E isso é preocupante. Tchau. Tchau. Tchau.